Música Venham conhecer com a gente a nova área Ninjago World Na Legoland, Florida Você tem 30 segundos Para ver quantos raios você consegue pegar Esse aqui é o Spinning do Kai Olha o Mico Olha o Mico Essa aqui é uma parede de escalada horizontal Será que resiste? Música Essa aqui é uma atração totalmente inovadora, hein gente? Porque assim, é um carrinho que você entra Entra em telas 3D com efeitos 4D Só que qual que é a grande novidade? Você tem que fazer os movimentos ninjas Para ajudar a combater aí os vilões Só que só com o movimento do corpo Tem uma batalha ali no carrinho Para saber quem consegue fazer mais pontos E se tornar um ninja E aí E aí E aí E aí